Música Você sabia que pode dar sugestões e participar da forma como a Prefeitura aplica o dinheiro que você paga com seus impostos? Pois então confira nessa reportagem sobre o lançamento do Orçamento Participativo de Teresópolis. Música O lançamento oficial foi no Teatro Municipal da Prefeitura. Com o Orçamento Participativo, é a sociedade que vai dizer onde e como aplicar o dinheiro do investimento do município, sempre trabalhando com o princípio da inversão de prioridade, ou seja, mais recursos para aqueles que têm maior carência de serviços públicos em seus bairros. Uma forma democrática de gestão do dinheiro público que vem sendo utilizada há duas décadas. Centenas de cidades brasileiras já adotaram esse modelo de participação popular, que é reconhecida nacional e internacionalmente como uma das mais importantes inovações em termos de democratização da gestão pública. No Orçamento Participativo, o Poder Executivo resolve ouvir a população para saber onde ele deve investir os recursos de investimento. Ele informa a população o que é que ele gasta no seu cotidiano para manutenção dos serviços essenciais e aquilo que não é usado nos serviços essenciais, que vai ser usado em investimentos. Ele pede a opinião da população sobre quais são os investimentos prioritários para a cidade. Atualmente, Teresópolis é a única cidade com orçamento participativo implementado no Estado. Esse foi um compromisso de campanha do prefeito Jorge Mário. E ele se inspira numa experiência que está fazendo agora 20 anos, que começou em 1989, no governo Olívio Dutra, do PT, em Porto Alegre, quando o prefeito se deparou com os problemas da cidade e a escassez de recursos e resolveu dividir com a sociedade a responsabilidade de onde investir os recursos da cidade. Então, essa é uma ideia que já tem 20 anos, se aperfeiçoou muito desde nesses 20 anos e já há, inclusive, experiências internacionais do orçamento participativo. Durante a apresentação do orçamento participativo, muita gente se interessou em saber como ele funciona na prática. Quem conhece sabe que é extremamente importante a nossa opinião do povo, onde saber onde vai se gastar a verba, onde vai se gastar a quantidade da Secretaria de Saúde, desenvolvimento social. Eu acho super importante, eu acho fundamental que a prefeitura explicite as suas iniciativas, as suas necessidades para a população, para ver se elas coincidem com os desejos, com os anseios da população. Se for colocar toda a sociedade para participar, eu acho legal. Existe uma boa parcela da sociedade civil organizada teresopolitana que está minimamente preparada para agir. E, claro, o mínimo que nós temos é a esperança de poder participar. Por isso que eu deixei aquela perguntinha. Será que participaremos? Está todo mundo aprendendo sobre o que é o orçamento participativo, de que forma que a gente deve se organizar para que ele aconteça. Mas eu acho que esse é o princípio. O princípio de você fazer com que a legitimidade da necessidade de cada bairro, de cada lugar, de cada grupo de pessoas, seja atendida através do orçamento participativo. A política pública do orçamento participativo talvez seja uma das políticas públicas mais importantes para a cidadania. É a oportunidade que o cidadão contribuinte, o cidadão comum, independente de estar afiliado à associação de moradores, independente de estar afiliado a qualquer entidade de classe, sindicato, ele pode participar das plenárias do orçamento participativo e efetivamente exercer a sua cidadania de forma ativa, propondo e apontando na sua visão quais as prioridades que o dinheiro público deve ser investido. Outra novidade é que o orçamento participativo é aberto a todos. Nós estamos lançando o orçamento participativo. Elaboramos uma cartilhinha informativa com uma linguagem absolutamente acessível. Temos feito reuniões em várias comunidades para explicar o que é e como vai funcionar o orçamento participativo. As próximas etapas, que são muito importantes, são as etapas decisivas, que vão acontecer em junho e julho. Então, até o final de maio, a gente está divulgando a ideia. Em junho e julho acontecerão, em vários pontos da cidade, as plenárias, quando a população será chamada a nos dizer quais são as prioridades de cada região. Então, as pessoas vão ser chamadas e vão votar em prioridades das suas regiões para investimentos e vão eleger delegados e delegadas que vão representar cada região na etapa seguinte. Segundo a prefeitura, com a introdução do orçamento participativo, muita coisa vai mudar. A nossa intenção é investir mais recursos onde há maior carência de serviços públicos. Então, certamente, onde houver maior deficiência de serviços públicos, seja de educação, de saúde, de coleta de lixo, de asfaltamento e de programas sociais dos mais diversos, as regiões que tiverem menos, naturalmente, receberão mais. Mas quem vai definir isso é a própria população nas suas plenárias. Em instantes, na coluna Frente a Frente, o presidente da SEAT, Henrique Carregal, fala sobre os desafios do comércio local para enfrentar a crise. O Empresas Exigentes de Sucesso volta já! Frente a 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 Frente Obrigado.